O site que eu vou te mostrar nesse vídeo já está ativo há 7 anos, oferece diversas formas para você juntar a pontuação de saque e está disponível tanto para computador como para celular. Quer saber como é que funciona? Então, vem comigo! E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Estou trazendo para vocês mais um site que já está ativo no mercado há um bom tempo e nele você vai conseguir juntar a sua pontuação de saque respondendo pesquisas, assistindo vídeos, visitando outros sites, entre outras tarefas que está disponível nele. Então, hoje eu vou analisar para vocês o site Timebugs. Eu ainda não falei sobre esse site aqui no canal e olha que eu já trouxe bastante coisa aqui para vocês. No entanto, eu vou focar aqui em mostrar como é o funcionamento, quais são as opções de ganhos, se realmente vale a pena você usar, falando sempre dos pontos positivos e os pontos negativos que eu fui encontrando dentro do site. Mas antes, não esquece, deixa o like no vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube também entende que esse conteúdo é relevante. Ou então, inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Sempre venham publicando dois conteúdos semanais com as mais diferentes formas para você ganhar dinheiro na internet ou quem sabe começar a trabalhar em home office. Bom, gente, já estou aqui na página inicial do site Timebugs. Então, é esse site daqui que eu vou analisar junto com vocês. E como eu falei no começo do vídeo, ele é um site que já está ativo há sete anos. Bianca, como é que você sabe disso? Olha só, ele foi criado no dia 18 de abril de 2014. E eu sei dessa informação porque eu peguei o link do site e usei aqui esse outro site que se chama EasyCounter. Dá para você colocar aqui o link do site e saber há quanto tempo é que ele foi criado, tá? Já fica a dica para vocês. Outra coisa importante é que a nota do Timebugs aqui na comunidade Traspilot está bem alta, gente. 4,3 de uma média geral de 5 é uma nota realmente relevante. E quando a gente dá uma olhadinha aqui nos feedbacks das pessoas que estão usando, vocês podem ver que tem muitos brasileiros. Então, a comunidade brasileira também é muito forte dentro do Timebugs. A última revisão que publicaram aqui no site foi no dia 7 de outubro. Teve outra aqui no dia 13 de setembro. E daí por diante, tá? Então, vocês podem ver, todos que estiver com esse BR aqui na frente são brasileiros que utilizam o site e resolveram aqui fazer sua avaliação. De volta à página inicial do site Timebugs, nós temos a opção tanto de login como também de cadastro. Ah, Bianca, mas a página está em inglês. Calma aí, vamos aqui com o botãozinho direito, clica para traduzir e problema resolvido, tá? No caso, você precisa instalar a extensãozinha no Google Chrome. No celular, galerinha, vai funcionar da mesma forma. Tem como você também configurar ou então seleciona o texto e clica para traduzir, certo? Nós temos agora a parte de conecte-se e inscreva-se. A parte do cadastro eu não vou fazer aqui no vídeo porque é muito simples. É aquele padrão de você preencher aqui com o seu e-mail, criar uma senha e daí vai chegar o e-mail de verificação para você clicar e confirmar a sua conta. Então, para a gente adiantar, vou fazer login na minha conta e vamos logo ao que interessa. Já loguei minha conta e esse daqui é o painel que você vai encontrar por dentro. Um alerta que eu deixo para vocês que é muito importante, não use VPN, nem no Timebugs, nem em qualquer outro tipo de site, gente. Nenhum site gosta de você usar VPN. Se o site descobre, ele vai sem dúvida banir tua conta. E para quem não sabe, VPN, ela camufla a sua localização. Então, é o mesmo que uma pessoa estar aqui no Brasil e ficar aparecendo a localização dela lá nos Estados Unidos. E é claro que nenhum site vai gostar disso. Então, nós estamos aqui no painel do Timebugs. Ele vai ficar em inglês. Mais uma vez, eu vou clicar aqui para traduzir. E agora sim, nós temos um menu aqui com algumas opções. Mas a principal opção que você deve dar uma olhada é sobre ganhar. E daí vai aparecer as formas que você vai juntar a sua pontuação de saque. Então, essa primeira opção é a parte de pesquisas. Está aparecendo aqui uma pesquisa bem curta para que eu possa completar. Eu não vou fazer agora porque eu não quero tomar muito tempo aqui no vídeo. Tem os ganhos também de outras pessoas que estão usando aqui o Timebugs. Continuando aqui, gente, tem essa parte onde tem Contente. Deixa eu dar uma olhada no que é que tem nela. Então, a ideia desse primeiro onde tem Clique ADS é você clicar e visualizar o anúncio. Depois disso, basta você fechar e daí já vai aparecer um outro anúncio para você fazer a mesma coisa. Embaixo de Clique ADS, nós temos Slideshows. Então, você vai clicar aqui mais uma vez, vai abrir uma outra tela. Apareceu aqui um vídeo e uma página cheia de anúncios. Nunca clique aqui nesses anúncios, gente, porque sempre vai ficar abrindo aí um atrás do outro. E aqui embaixo vai aparecer um botãozinho verde para você clicar e ir para o próximo slide. Sinceramente, essa opção daqui eu não gostei. Inclusive, paga muito pouco para você ficar perdendo aqui seu tempo clicando, clicando, clicando até chegar ao próximo. Então, essa opção daqui não me agradou muito. Nessa opção onde nós temos Envolver é justamente para você assistir vídeos. E por cada vídeo que você assistir vai receber o pagamento de um cento de dólar, o que dá mais ou menos aí uns seis centavos de real. Mas aí no caso, onde é que estão esses vídeos, Bianca? Esses vídeos são do YouTube, mas você precisa instalar uma extensão. Então, para quem usa através do computador é bem tranquilo. Mas para quem usa através do celular, o procedimento é diferente. E ele oferece dois vídeos explicando como é que você vai fazer esse procedimento através do celular. Porque assim como eu já falei, pelo celular o procedimento é diferente. Inclusive, você vai precisar desse navegador que se chama Kiwi Browser, tá bom? Então, eu vou fazer aqui rapidinho no meu computador para a gente ver como é que funciona. Porque eu quero ver se realmente vai pagar um centavo de dólar. Eu gravei essa parte do vídeo separada porque eu baixei a extensão, fiz toda a configuração e da primeira vez ela não estava funcionando. Mas aí da segunda vez ela funcionou tranquilamente. Então, o que é que vai acontecer? Depois que você clicar aqui, vai ser direcionado para um site de terceiros. Onde você vai ver como é o procedimento para fazer no seu PC. No caso, vai ter um PDF, um vídeo explicativo. Ou então, através do seu celular. Então, aqui em cima vai ficar aparecendo a extensão. Você vai clicar para fixar e ela automaticamente vai direcionar para o YouTube e vai selecionar o vídeo que você deve assistir. Uma coisa importante, eu recomendo que vocês criem apenas um perfil para fazer isso. Porque além de assistir o vídeo, você também precisa se inscrever no canal. Uma coisa importante é que eu recomendo que você crie apenas um perfil para fazer isso. Porque além de assistir o vídeo, você também precisa se inscrever no canal. Então, quando você se inscreve aqui, vai aparecer essa setinha verde que foi concluído. E aqui em cima, vocês vejam que o tempo do vídeo vai rolando. Porque precisa assistir o vídeo todo. E nesse caso, são 8 minutos e 40 segundos. Após assistir o vídeo, o valor de 1 centavo de dólar vai ser acreditado aqui na tua conta. No meu caso, ele ficou como pendente. Porque eu ainda não fiz nenhuma ação aqui dentro do site. Não respondi nenhuma pesquisa. Não fiz nenhuma outra tarefa. Por isso que ele está aqui como pendente, tá bom? Mas aqui vocês vejam que eu tenho 200, porque eu já assisti a 2 vídeos. Agora, só tem uma coisa aqui que eu fiquei com dúvida, gente. É que quando a gente clica aqui na extensão, ela mostra um total de 10 vídeos. E aqui embaixo tem que o processo de automatização, ele vai ser interrompido após 7 vídeos. Então, a minha dúvida aqui é se depois que esse procedimento se encerrar, se a gente pode reiniciar novamente e continuar assistindo. Ou se tem um limite diário de apenas 10 vídeos, tá? Então, isso é algo que eu ainda não sei. E assim que eu descobri, vou deixar lá no artigo do blog do trabalho virtual, junto também com o link para você fazer seu cadastro aqui no Time Bucks. Eu cliquei em uma outra tarefa. E nessa daqui, você pode ganhar até 7 centavos por um clique. Mas no caso, o lado ruim é que você só fica liberado aqui de hora em hora para você fazer, tá? Não é tipo recorrente. Nessa parte aqui de vídeos, são alguns conteúdos que dá para você assistir direto e receber o pagamento. A diferença é que esse pagamento daqui é realmente muito mais baixo do que aquele outro que a gente ia assistir para ganhar um centavo de dólar, tá, gente? Então, de fato, tem vários vídeos aqui para a gente assistir, mas o pagamento é realmente bem mais baixo. Nessa parte aqui, onde tem tarefas, ele vai mostrar primeiro algumas opções para você preencher e eu acredito que depois é redirecionar algum tipo de microtarefa para você fazer. E já aqui embaixo, nós temos algumas ofertas disponíveis para você começar a ganhar um dinheirinho também. A maioria que está aqui aparecendo é mais conta em banco, gente. Deixa eu ver mais, ó. Tem esse outro aqui que é inscrição em um site. Então, se você se inscrever no site, vai receber 25 centos de dólar. Então, dá para você dar uma olhada e ir verificando aqui o que está sendo mais compensador de fazer, tá certo? Clicando sobre referir, você vai encontrar o seu link de referência. Então, quando o seu amigo resgatar 10 dólares, você vai receber a comissão de 1 dólar e 50. Não deixa de ser um valorzinho até razoável, tá, gente? Caso vocês queiram ir com outras pessoas, é nessa parte aqui que você vai encontrar o seu link. E agora chegamos à parte que eu mais considero lucrativo do site, que é justamente a opção das pesquisas e das ofertas. Então, aqui você vai encontrar todas aquelas empresas que já estamos acostumados aí a usar em outros sites. E daí você vai verificando aqui de 1 por 1 o que for melhor para fazer e também vai juntando a sua pontuação. Então, mais aqui para frente, gente, tem outras opções, ó. Tem uma parte aqui de AliExpress, que é se você fizer alguma compra através aqui do site, e você recebe também algum tipo de pontuação, tá, como se fosse aqui um cashback também no seu saldo. Mas aqui tem uma opção que eu achei bem interessante e é justamente nessa parte de sorteios. Como é que funciona? Basicamente, tudo o que você fizer dentro do site, entre responder pesquisas, assistir vídeos, clicar em anúncios, tudo o que você fizer no site, gente. Resumindo, você além de receber o pagamento que está disponível pelaquela tarefa, você também vai juntar aqui algumas entradas. E com essas entradas, você vai participar de um sorteio semanal. Então, toda semana, eles fazem aqui um sorteio de 500 dólares, onde o primeiro colocado recebe 250 dólares, ou seja, muito sortudo. O segundo colocado recebe 50 dólares, que também é bem sortudo. O terceiro recebe 30 dólares. E do quarto ao décimo lugar recebe 10 dólares. E do décimo primeiro até o trigésimo vai receber aqui 5 dólares. O que, na minha opinião, é muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos vencedores. Olha só, o último vencedor foi uma pessoa do Canadá, recebeu 250 dólares. E teve um brasileiro que recebeu 30 dólares. Então, ele ficou aqui em terceiro lugar. Muito sortudo, inclusive, né, gente? Receber 30 dólares assim não é nada mal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quanto é que tá dando 30 dólares hoje. Basicamente, ele recebeu aqui 167 reais só nesse sorteio. Tirando aí todo o dinheiro que ele arrecadou dentro do site. Então, não deixa de ser bem interessante. E o mais engraçado, gente, é que como se trata de um sorteio, então não importa a quantidade de entradas que você tem. Por exemplo, o brasileiro aqui, ele ficou em terceiro e ele só tinha 17.626 entradas, que seria aqui os ingressos. Já a pessoa que ficou em quarto lugar, que recebeu aqui 10 dólares, que é uma pessoa da Índia, tinha muito mais. Ele tinha aqui 23.086 ingressos. Então, isso acaba sendo positivo, porque se fosse o contrário, só os usuários que têm a pontuação mais alta, é que eu ficar aqui ranqueado e ia conseguir receber esses bônus, tá? Vamos falar agora sobre as formas de retirada. E pra você saber quais são as opções que estão disponíveis, basta clicar onde tem definições e vir nessa parte onde tem forma de pagamento. Nós podemos ver que há vários tipos disponíveis, menos o PayPal. Por quê? O site, ele tinha sim uma parceria com o PayPal, mas essa parceria, ela foi interrompida. Então, nós temos aqui a carteira Payer, temos aqui o Tango Card, Airtime, Skrill, Bitcoin e também Litecoin. Qual dessas daqui eu recomendo ou qual dessas eu usaria? Eu usaria aqui a Payer, usaria também a retirada em Litecoin, nesse caso eu enviaria pra minha conta da Binance. Ou então, gente, eu retiraria também aqui através de Bitcoin, tá? Porque Bitcoin vale muito mais do que o dólar, vale muito mais do que o real, tá? E a tendência é sempre se valorizar ainda mais ao longo do tempo. Claro que quando você for sacar, o mínimo aqui pra você realizar sua retirada são 10 dólares. Então, 10 dólares em Bitcoin não vai mudar a sua vida. Mas 10 dólares em Bitcoin ao passar do tempo, pode se transformar aí em 30, em 40, em 50, caso você vá realmente guardar. Mas a minha sugestão é que caso você vá sacar através de criptomoedas, como Bitcoin ou Litecoin, saque mais de 10 dólares. Faça o saque aí de pelo menos 11 dólares ou 12, porque a moeda, ela sempre tem uma grande variação. Então, vamos supor, se você saca hoje e a moeda, ela vai ser paga amanhã na tua conta da Binance. Lá na Binance você só consegue vender a partir de 10 dólares. Então, se ela se desvalorizar, você não vai conseguir fazer o trading, fazer a conversão da moeda para o real, tá? Bianca, mas se eu sacar aqui via payer, não tem como enviar pra minha conta bancária? Nesse caso aqui, gente, você teria que primeiro, parece que, passar para o mercado pago e depois do mercado paga, que você ia enviar pra sua conta bancária. Então, tem que fazer também um percurso aí para poder converter o dinheiro. E caso você sacasse aqui através da Airtime, você ia receber lá o valor na Airtime e na Airtime tem a opção do Paypal, tá bom? Tem algumas taxas, não são muito altas também, mas é uma outra opção. Dessas daqui, a única que eu não usaria seria esse Tango Card e essa Skrill. Então, resumindo, Bianca, o site Time Bucks é uma boa opção para fazer renda extra? E na minha opinião, sim, gente. Teve aquela parte lá que eu não curti muito, que era dos anúncios para clicar ou então dos slides. Mas se você for comparar os pontos positivos e os negativos, os positivos, eles ficam bem mais acima. Então, por exemplo, o site já está no mercado há um bom tempo, o site continua pagando corretamente, tem a opção de sorteio que vocês viram que recentemente um brasileiro conseguiu ganhar 30 dólares e além disso, quando você cria aqui seu cadastro, se eu não estou enganada, também recebe um dólar como bônus. Então, você só precisa fazer aí mais 9 dólares para conseguir fazer o seu resgate. O PayPal seria uma parte muito legal que o site, infelizmente, não está oferecendo, mas não deixa também de oferecer boas opções de retirada. E caso você tenha interesse em usar o site Time Bucks, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e vai ser o link lá de um artigo do blog Trabalho Virtual, porque aí no artigo eu posso colocar alguns outros pontos que eu tenho esquecido de falar no vídeo e também vou deixar o link para você realizar seu cadastro. Então é isso, gente, e eu espero vocês na próxima dica.